Este nessas imagens é Marco Túlio Ferreira, foi preso por tráfico de drogas, cárcere privado e chegou inclusive a trocar tiros com a polícia. Estava com um parceiro dele e esse aí já tem inclusive uma passagem por roubo. Depois de uma intensa investigação, nós localizamos esse ponto de tráfico de drogas, o residencial recanto do Bosque. E após levantarmos esse local, deparamos já com um dos suspeitos que de forma surpreendente estava com mais quatro comparsas, evadiram-se do local e de pronto nós acionamos um reforço da polícia militar que juntamente com a polícia civil trocou tiros com os meliantes que inicialmente iniciaram a agressão contra os policiais e que felizmente houve a morte de dois bandidos que tentaram contra a vida dos policiais e também conseguimos prender um deles. Foi encontrado duas armas de fogo em poder desses autuados, além de várias porções de maconha e também de cocaína. Esse grupo criminoso de alta periculosidade é especializado em roubos e também no tráfico de drogas e também chegamos à localização de uma plantação de maconha. E um lote ali? Isso, um local, uma mata, tá? Já aproximadamente um quilômetro, um local assim bem reservado. É aproximadamente 100 pés de maconha e nós já vamos destruir toda essa plantação.